A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A Deus eu entreguei O barco do meu ser E entrei no mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Só eu e Deus agora A minha vida é do Mestre Força Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Minha esperança é meu Mestre Na solidão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me ama As ondas grandes vem Tentando me arrastar Pra longe da presença A minha vida é do Mestre A minha vida é do Mestre Força Meu coração é do meu Mestre O meu caminho O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu 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 Mestre